No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. O Pelotão Ambiental da Brigada Militar de Camacuã, que atua em toda a região do 30º Batalhão de Polícia Militar, flagrou na sexta-feira, 6 de outubro, uma criação de galos de rinha. 92 animais confinados em pequenas caixas empilhadas sem nenhum espaço para movimentação, além de espaços projetados para estas competições primatas, foram encontrados na propriedade do Paço do Capitão Jango, interior de Camacuã. Um homem responsável pelos animais foi preso em flagrante por maus tratos e por porte ilegal de arma de fogo. Com ele, os policiais encontraram uma espingarda com 38 munições calibre .32 intactas e 13 deflagradas. Conforme os policiais militares, os mesmos animais localizados na operação já haviam sido alvo de outra ocorrência no centro de Camacuã e estavam em posse de fiel depositário. O homem preso foi conduzido à Delegacia de Polícia de Camacuã para registro da ocorrência. O caso será levado ao Ministério Público para investigação e abertura de inquérito. Reservação do Evangelho G 삶 G continent J'ut b... Massacre deness